Se eu estiver em São Paulo e eu não for na galeria do rock, que ela é muito mais que galeria de rock, ela é galeria do soul, ela é galeria dos tênis, dos CDs, galeria dos encontros, né? Por exemplo, muitas vezes algumas pessoas vêm de outras cidades do Brasil e até lá de fora, né? Onde é que eu marco para me encontrar com eles? Na galeria do rock. Então, pra mim, galeria do rock tem muito a ver com o meu primeiro cartão postal de São Paulo. Eu encontro muitos amigos, a galeria do rock é como se fosse minha segunda casa, assim, eu saio da minha casa e vou para a galeria do rock, é a minha segunda casa, né? Eu adoro a galeria do rock.